Barbacena, Adriana Guedes, Paulo de Santo Inês, Priscila Fátima, Sônia, Paulo de Suzano. Boa tarde, gente. Bom, primeiro é um prazer recebê-los. Em respeito a quem entrou na sala na hora, a gente vai começar esse bate-papo. E à medida que os demais polos forem entrando, eles se familiarizam com o tema. Então, reitero aqui o meu agradecimento pela presença. Hoje, a ideia é a gente bater um papo a respeito do novo curso de pós-graduação Lato Senso, especialização em ciências policiais, que a Unisa abriu as inscrições aí há alguns dias, visando a formação de turma para o mês de agosto. E a ideia com a formação da turma é que a gente consiga ter aí essas entradas mensais, como vem acontecendo com os demais cursos. E aí, para explicar um pouco a respeito do funcionamento dessa especialização, logicamente que a gente tinha que trazer um especialista no assunto. E aí a gente convidou o professor José Roberto de Oliveira. O professor José Roberto é o coordenador do curso de pós-graduação em ciências policiais. Ele é doutor, mestre e bacharel em ciências policiais de segurança e ordem pública pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, aqui de São Paulo. Ele tem MBA pelo INSPER, é graduado em Direito, participou de cursos de extensão internacionais, o que lhe traz aí uma bagagem, além do território nacional, de algumas experiências internacionais e é muito importante. Tem no currículo também a experiência como policial e professor, conta com vivências em cargos públicos, como um dos exemplos de secretário estadual e coordenador da Defesa Civil do Estado de São Paulo e secretário municipal de segurança urbana da cidade de São Paulo no período 2017 e 2020. Professor José Roberto, um prazer recebê-lo, a plateia é sua, fique à vontade. Esses polos aqui que participam são aqueles polos que normalmente estão junto com a gente, que abraçam projetos, consideram aí fazer todo um esforço para a oferta dos cursos. Eu tenho certeza que eles vão abraçar também esse projeto e levar essa mensagem aí de uma nova especialização para esse Brasil afora. Agradeço, a plateia é sua, fique à vontade e uma boa atividade para todo mundo, gente. Bom, obrigado, Adriano, pelas palavras, pela apresentação. Uma boa tarde a todos e a todas que estão aqui conosco nessa tarde. É um prazer poder falar dessa iniciativa da Unisa em oferecer o curso de ciências policiais. Diria que de maneira pioneira, né? Dentre as universidades, a grande universidade que é a Unisa, nosso cenário educacional. E ter aceito, né? Ter esse curso dentro da sua grade aí de cursos oferecidos. Falar sobre ciências policiais, falar sobre segurança pública é algo importantíssimo nos nossos dias. Sempre foi importante, mas tem sido temas de discussões e todos os dias nós nos vemos à volta com problemas ligados à segurança pública. E, portanto, estudar a segurança pública, estudar as questões que envolvem a segurança pública sempre foi algo muito importante. Então, durante muito tempo, durante várias décadas, né? Os estudos relacionados à segurança pública se valiam e se valem ainda hoje de todas as outras ciências, né? Então, as ciências policiais que a gente está querendo oferecer aqui, ela passa a ser um ramo de estudo do conhecimento a partir de 2020, né? Num despacho de 8 de junho de 2020, que foi publicado no Diário Oficial, que o Conselho Nacional e a Câmara de Educação Superior reconheceu as ciências policiais como uma área do conhecimento no rol das ciências estudadas no Brasil. E isso é importantíssimo. É muito importante. porque saber tudo aquilo que envolve a questão de segurança é muito importante. E aqui vai uma primeira distinção que é importante que vocês saibam. Existe uma diferença, né? Parece a mesma coisa, mas não é. Política de segurança pública e política pública de segurança. Parece sinônimas, mas não são. São complementares. A política de segurança pública vai falar lá no artigo 144 da Constituição, que fala de todas as polícias e suas interações. Mais recentemente, com a Lei nº 3.675, de 2018, que criou o Sistema Único de Segurança Pública, que é muito importante que a gente conheça. E as políticas públicas de segurança é tudo aquilo, tudo que, de algum modo, possa interferir dentro do processo de segurança pública. Seja feita por governo, por pessoas, por ONGs, são iniciativas, são atitudes, são programas, são trabalhos que vão ao encontro da segurança pública. Quando a gente fala aí da educação, quando você tira a criança da invasão escolar, que dá a educação de tempo integral, você evita que ela seja vítima, evita que ela possa entrar pelo crime, e você está colaborando com a segurança pública. Então, percebam que existem duas questões que, somadas, a gente começa a trabalhar essa questão de maneira mais abrangente possível. Então, o reconhecimento pelo MEC das ciências policiais como uma área do conhecimento dentro do rol daquelas que precisam ser, que estão aí para ser estudadas, é muito importante. E, a despeito disso, mesmo antes desse reconhecimento, isso já vinha acontecendo. Ciências policiais na Europa é uma realidade há muito tempo. Portugal é um exemplo forte disso, das ciências policiais. A Colômbia também trabalha com isso. Aqui no Brasil, nós temos instituições que já oferecem esse curso de ciências policiais, as academias militares, as policiais militares, pelo Brasil todo, a Academia Nacional de Polícia, da Polícia Federal, que, inclusive, tem uma revista brasileira de ciências policiais, que é importante. E agora, com essa possibilidade, nós temos a UNISA oferecendo esse curso como uma especialização que a gente está colocando e aqui apresentando para vocês. E o que a gente quer aqui, nesse momento, é falar sobre esse curso, da importância dele, para quem se destina, de que forma ele vai ser colocado, para que vocês possam, de maneira mais assertiva e convencidas da importância dele, poder passar isso para o público de vocês, aonde vocês estiverem. Então, uma frase que a gente tira aqui, um estudioso desse tema, que ele fala o seguinte, que o que se pretende com as ciências policiais é uma mudança de concepção de polícia segundo o modelo do homem com armas de armas para o modelo do profissional treinado, cujo treinamento apresenta algum relacionamento com o conhecimento científico. Ou seja, eu quero treinar o homem, eu quero aperfeiçoá-lo no sentido de que ele possa entender como fazer a prevenção criminal, como fazer o combate à criminalidade, como evitar o crime, através de todas as outras formas, que não através da forma do uso da arma, que é uma exclusividade do Estado, o uso da força para conter qualquer tipo de criminalidade. É isso que as ciências policiais procuram fazer. Olha, o que a gente pode fazer para poder fazer melhor a prevenção criminal? Assim como na saúde, a prevenção é o melhor caminho na segurança pública. Se eu consigo evitar o crime, eu estou fazendo com que ele não ocorra, eu evito vítima, eu evito até o autor do crime que possa ir para o sistema prisional causando custos para o Estado. Isso tem uma relação com o dia a dia, porque o custo gasto com o sistema prisional impacta de alguma forma o custo com a saúde, o custo com a educação, o custo com outras matérias. Então, o que se pretende aqui com o curso de ciências policiais é justamente isso, jogar luz sobre tudo aquilo que a gente pode fazer de forma paralela e que vai contribuir com a segurança pública, evitando cada vez mais que o homem de armas atue usando a sua arma. O ideal é que ele possa e tenha o direito de usar, mas que seja usado na exceção da exceção da exceção. E como se faz isso? Como se treina? Com conhecimento. E, sobretudo, com conhecimento científico, baseados em evidências, baseados em dados, que é o que vai nos fazer com que a gente crie um ambiente propício para esse tipo de atividade. Continuando aqui ainda, outra frase importante de um famoso estudioso disso, o Jairo Alvarez, diferente de todas as demais ciências sociais, a ciência policial é talvez aquela que deve explicitar abertamente a sua concepção ética sobre a vida e o tipo de mundo que pretende seus fins últimos. Ou seja, o que a gente quer para o futuro? O que a gente quer para os nossos filhos? O que a gente quer para os nossos netos? O que a sociedade que a gente quer? A gente tem que fazer... É imperativo que a gente trabalhe no sentido de criar uma sociedade mais justa, mais igualitária para todos e evitando a violência que tanto problema traz para todo mundo. Esse é o grande objetivo do nosso papel. E as ciências policiais entram nesse papel para poder fazer com que esses agentes de segurança que trabalham no dia a dia possam ser embasados em dados científicos, em ciência, para poder prestar o melhor serviço. Esse é o grande objetivo. Há hoje uma discussão na academia, porque por muito tempo as ciências policiais foram discutidas, têm sido faladas, ou a questão de segurança pública, de algum modo, sendo discutida por outras ciências sociais. e está correto, todas as ciências têm o direito de poder entender os dados, interpretar, colocar, apontar soluções. Mas também é correto e é importante que os profissionais de segurança pública também possam aplicar nessa ciência, nesse conhecimento científico, os seus conhecimentos, que de melhor forma possa agregar tudo isso e, ao fim e ao cabo, dar uma concepção melhor do trabalho que a gente quer da prevenção criminal na nossa cidade. Aí, nesse curso, nós dividimos em algumas disciplinas. Quais são elas? As bases das ciências policiais, ou seja, de onde surgiu? Quando surge 1717? Como que foi isso? Como que ele surgiu? Como que ele começa a trabalhar? E tudo isso vai ser trabalhado pelos nossos professores. vai procurar contextualizar como ele surge, como era antes dele, como passou a ser a partir dele, quais são as discussões que estão sendo colocadas. As ciências policiais e o município, e aí é algo bastante importante, porque tudo acontece de algum modo no município. E, pela nossa Constituição, hoje, a segurança pública, na concepção, está muito ligada ao Estado, com as polícias militares, a polícia civil, está certo? Mas o município, e aí a gente tem uma certa propriedade para ter sido secretário de segurança da maior cidade do nosso país, da de São Paulo, por três anos e meio, de dizer que o município tem um papel fundamental nesse processo. E tem um trabalho muito importante de política pública de segurança, e também de política de segurança pública através das guardas municipais, sobretudo agora, com a Lei 13.675, que criou o Sistema Único de Segurança Pública, que deixou muito claro como é essa participação de todos esses entes. Modelos de polícia e polícia comparada, vamos entender como é isso, como isso surgiu, como são essas polícias quando foram formadas. O CSI, que é o crime sobre investigação, como a criminalística pôde atuar, como a gente pode entender as formas de crimes e como a ciência da investigação pode nos ajudar a entender isso, como que eu posso me precaver, como que eu posso entender esse processo. As ciências policiais e o urbanismo social, porque é algo que foi muito, tem sido muito discutido desde a década de 90, quando o Bogotá e Medellín, através de algumas ações, sobretudo, de urbanismo social, conseguiu fazer com que houvesse uma inversão na taxa de crimes daqueles locais, saindo de 80, por exemplo, o Bogotá, chegando a 20, Medellín de 300, chegando perto de 40, 30. Então, isso tem trabalhos com o urbanismo social que também é importante. Então, é importante que a gente saiba como isso, é importante que o profissional saiba como isso pode interferir na sua atividade, como isso pode ajudar na prevenção criminal, como isso pode ajudar a fazer com que a minha área de atuação, a minha área de morada, onde eu moro, ele possa ser um lugar mais seguro e melhor a todos. Políticas, estratégias e ciências policiais, aí a gente entra um pouco para falar sobre cada polícia, como são as estratégias de policiamento, como isso é feito, como isso é empregado, e isso são matérias feitas em seis módulos de 60 horas cada módulo, completando as 360 horas do nosso curso de especialização. Seguindo aqui, quem são os professores? Aí eu chamo a atenção nisso, vocês dos polos, porque nós colocamos aqui pessoas que têm experiência no processo, pessoas que têm currículo que possa estar apresentando, dando os melhores resultados. As bases das ciências policiais, o professor doutor Francisco Cangerana Neto, ele é ex-diretor de telemática da Polícia Militar, conhece tudo sobre a tecnologia, é mestre pela USP também, enfim, é doutor em segurança pública, e tem muito conhecimento para poder colocar. As ciências policiais em município é pelo Celso Monari, que também é doutor, ex-secretário de segurança da cidade de São Paulo, ele me substituiu quando eu saí, tem bastante conhecimento, mais de 30 anos da atividade policial. Modelos de polícia e polícia comparada é o professor, mestre Luiz Humberto Caparrós, que é mestre pela USP em políticas públicas, que vai poder contribuir muito conosco na formação desse curso e também na formação desses alunos, dessa especialização, com esses alunos que a gente espera que venham e temos certeza que virão, porque é algo novo, algo importante, necessário, e aí a gente vai bater muito sobre isso. Ciências policiais e urbanismo social, serei eu que farei sobre essa matéria. Eu fui secretário da cidade de São Paulo por três anos e meio e fui secretário do Estado também, coordenando a Defesa Civil Estadual e a Casa Militar. Conheci muito o que foi feito em Bogotá, estive lá conhecendo o que o Hugo Acero Velasco fez, e a gente vai poder trazer aqui para os alunos toda a nossa experiência de mais de 30 anos nessa área. Políticas e estratégias em ciências policiais, também o professor doutor Raul Gelso Bizarria, que foi diretor de Ensino e Cultura da Polícia Militar, é engenheiro e tem bastante experiência. Então, nós procuramos montar um curso com pessoas que tenham experiência, larga experiência nesse processo, embora as ciências policiais sejam um curso recente, seja uma área de conhecimento recente, a gente vem estudando isso há muito tempo, os 32 anos, ou mais de 30 anos que todos eles aqui de algum modo passaram. Ah, faltou falar aqui sobre o crime sobre instigação, cujo professor é o Celso Perioli, ele foi superintendente da Polícia Técnico-Científica por 15 anos aqui na Polícia de São Paulo e foi secretário nacional de Segurança Pública, ou seja, tem nome, tem conhecimento, é professor da Universidade de São Paulo no curso de Medicina Legal, que dá aula lá para os professores, dá aula em Medicina Legal para vários locais. Tem larga experiência que vai poder contribuir muito conosco na formação desse primeiro curso pela Unisa. Importante agora entender para quem que esse curso é importante, a quem se destina, quem que pode fazer, né? Então, aqui eu fiz uma... colocando para o nosso público-alvo, evidentemente, o primeiro público que a gente pode são os profissionais da área de segurança, sobretudo aqueles que estão nos níveis mais baixos, porque quando você faz o curso para oficial, você faz uma academia militar, você já tem, essa formação na academia militar, mas o soldado, o cabo, o sargento, ele tem isso de uma outra forma, que um curso de ciências policiais pode ser importante no currículo dele. Aí temos as guardas municipais, que são, nós temos no Brasil mais de mil guardas, né? São mais de mil municípios com guardas municipais que poderão fazer, desde que tenham um curso superior, e é importante para todos esses profissionais ter um curso de especialização, porque isso faz parte do processo de contagem de pontos para a sua promoção, né? Quando se faz a promoção, um dos critérios é curso de especialização que ele possa ter, que isso começa a diferenciá-lo de outros na hora da promoção. Então, é muito importante os guardas municipais que possam ter, estar nesse processo. por exemplo, estudantes e profissionais do direito, é importante que um estudante de direito ou próprio profissional de direito conheça todo o processo, que invariavelmente ele possa ir para direito criminal, direito penal, e esses conhecimentos serão fundamentais no seu trabalho diário, conhecer como funcionam as estruturas, conhecer como os processos todos são desencadeados, até para que possam servir de subsídios para peças jurídicas que ele tem que desenvolver na defesa do seu cliente. Então, são conhecimentos bastante importantes. Os arquitetos e urbanistas, quando eu falei de urbanismo social, hoje tem uma corrente muito forte de pesquisadores que estão trabalhando sobre essa temática, sobre urbanismo social. Então, de como que eu posso interferir no ambiente de modo a torná-lo mais seguro? É colocando iluminação pública? É abrindo os espaços? É criando jardim? É deixando áreas livres, áreas abertas? Então, tudo isso é muito importante nesse processo para que ele possa entender. Então, dessa forma, a faculdade de arquitetura, de urbanismo, os arquitetos, os engenheiros, todos aqueles que têm trabalho voltados nessas áreas, também poderão se beneficiar de um curso como esse. todos os profissionais que queiram conhecer os processos de controle do crime, como que ele se procede, como que ele acontece, como ele se dá, são bem-vindos e são importantes e são, eu diria que, potenciais alunos do nosso curso. E, por fim, a todos os profissionais que possam entender de que forma ele pode contribuir com a diminuição do crime, o desempenho das suas atividades profissionais. Ou seja, como eu, como profissional, vamos dar um exemplo, eu sou um veterinário, eu tenho uma clínica veterinária em determinado local. é importante que ele tenha o conhecimento para poder entender como que as coisas acontecem, de que modo ele pode se prevenir, como que ele pode se preparar. hoje a gente vê muito os consegues, os conselhos de segurança também são formados por pessoas que voluntariamente trabalham pela sua comunidade, tentando levar para aquela comunidade a interação junto com os órgãos de segurança para dar mais segurança. E ele, com certeza, é um público-alvo para que a gente possa atingir. Tanto é que eu já falei com uma das coordenadoras do Conseg do Estado para que pudesse divulgar nas suas redes de Conseg essa possibilidade. Então, todas as pessoas e, por fim, e o que eu acho mais importante é que todas as pessoas que tenham interesse em conhecer o processo podem ser elegíveis para ser nosso aluno. Conhecer todo esse processo torna mais fácil para que eu possa me prevenir, para que eu possa trabalhar na minha comunidade, na minha família, meu comércio, meu negócio e torná-lo cada vez mais seguro. Nem sempre eu tenho a possibilidade de estar indo a uma reunião onde consegue, eu tenho a possibilidade de estar indo ao batalhão, à delegacia, ninguém quer, mas conhecer como ele funciona faz toda a diferença porque o conhecimento dele vai nos ajudar no processo todo de controle de segurança de determinadas onde eu moro, onde eu trabalho. Então, a nosso juízo, nós temos aí um grande público que pode ser instado a se inscrever no nosso curso, um curso que vai ser ensino à distância, isso facilita muito o processo, um curso em que na universidade reconhecidamente, na universidade reconhecida, há muito tempo, né, que está, que existe, então, tem excelência em vários cursos que ele tem oferecido, então, nós temos aí do lado uma universidade que está dando suporte, e, por outro lado, nós temos um conjunto de professores que tem qualificação, titulação, que pode ser importante, que dá aí mais de 80% do curso aqui com doutores. Nós temos um tema que é um tema importante que as pessoas se interessam, se interessam, às vezes, por motivos, por ser vítima ou se interessam porque todos os dias são impactados por problemas de segurança que acontecem. Por fim, eu acredito que a gente tem aqui uma possibilidade muito grande de poder fazer essa divulgação a todos esses que eu apontei e outros também que se interessam e aí de norte a sul do nosso país. Eu tenho a impressão que a gente possa ter sucesso nessa empreitada. Basicamente, são linhas gerais do que eu queria falar para vocês e me coloco à disposição para qualquer dúvida que tiverem. que tiverem. E aí que tiverem. a gente tem uma mensagem aqui, o Joveque, pronto. e aí que tiverem. que tiverem. Será que ouviram? Oi, professor. Está tendo uma pessoa digitando aqui no chat. Eu estou vendo. Legal. Obrigado, viu? De nada. Obrigado. 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 Agradecer muito pela sua apresentação, pela sua participação. E agradecer a cada um de vocês que vieram assistir e que estiveram conosco durante essa apresentação. Uma ótima tarde e bom trabalho a todos. Valeu, obrigado.